Eu leio livros porque a Netflix me recomenda séries. Vamos falar sobre isso. Basicamente, duas leituras que eu fiz recentemente foram porque, de alguma maneira, a Netflix decidiu olha, eu vou-te recomendar esta série. Vê! Eu achei a série de alguma maneira interessante e depois, no caso deste do I'm Not Okay With Us, decidi que, ok, está bem, isto está interessante, vamos ler a BD do I'm Not Okay With Us, do Charles Forsman. Eu vi o primeiro episódio desta série e depois decidi que, ok, vou ler o livro que isto é capaz de ser interessante. Em termos de arte, não acho que seja esteticamente apelativo. Não é muito apelativo. Não é muito bonito, sequer. Mas eu acho que isso, no caso deste livro, não diminui a história. Também não é esse o objectivo. Eu acho que até, por um lado, serve bastante o propósito da mensagem ou da história que o autor quer dar. Depois, segundo, é um livro que foi autopublicado, portanto, é uma publicação indie, se é que podemos chamar indie, não sei. Este livro está muito mal classificado no Goodreads, que eu até achei estranho. Foi mais um caso de, eu li este livro e discordei da maioria das pessoas. Eu gostei imenso da história do I'm Not Okay With Us. É uma história... Por um lado, podemos ir à espera de, ah, uma história típica de adolescentes, adolescentes que estão insatisfeitos com aquilo que rodeia, estão zangados, estão... A típica idade do armário. Mas... Apesar de ser um livro, assim, muito longo, tem dois volumes e no total tem à volta de 60 e... Não sei se é 120, se é 160 páginas. Mas não é relevante, não é uma coisa muito extensa e lê-se até de uma maneira bastante fluida. A história, de alguma maneira, tocou-me. E a pessoa também... Quando a história está ocorrendo, a pessoa não precisa de pedir mais, não precisa de ter uma capa bonita, não precisa de ter, aliás, desenhos, assim, muito bonitos. A história é bastante impactante, pelo menos comigo. É uma história, realmente, de uma personagem feminina muito zangada com tudo aquilo que a rodeia. A Sidney tem 15 anos, vive numa pequena cidade. A família dela não é pobre, mas também não é rica e sofreram um trauma muito grande no ano anterior porque o pai da Sidney suicidou-se. Depois, além disso tudo, a Sidney não tem muitos amigos, tem uma melhor amiga, mas essa melhor amiga recentemente também arranjou um nombrado que a Sidney não acha muita piada. E vamos deixar por aqui a definição da história. A Sidney está zangada com tudo aquilo que a rodeia, com a sua própria situação. A sua fúria é tanta que começa a ser visível, através de poderes especiais. Mas não é poderes tipo super-herói, mas... Não há alturas em que ela está tão zangada que parece que vai explodir e, efetivamente, explode ou faz coisas acontecerem. Está muito interessante a história e essa metáfora do estar zangado e de conseguir rebentar com coisas, por exemplo, em vez de se rebentar ela próprio. E depois, no final, I am not okay with this. Literalmente, foi a minha reação ao final do livro. Acho que esta é uma história muito bem contada. Eu decidi não... Entretanto, depois não continuar a ver a série. Não é que não esteja... Pelo menos o primeiro episódio eu achei que estava bastante fiel numa parte inicial do livro. Mas há ali algumas alterações em relação a algumas personagens que... Para o propósito da série eu acho que funciona muito bem. Eu não acredito que a série vá terminar da mesma maneira que o livro acabou. Tenho certeza que eles vão tentar fazer uma segunda temporada. Ou pelo menos ter intenções de... E eu acho que é daquelas histórias que não precisa... O grande impacto é o impacto final do livro. E que, para mim, foi um impacto bastante empatante. Passo ao lado. Rebundância. Mas, de qualquer maneira, recomendo qualquer uma das coisas. Seja o livro ou a série. Obviamente que o livro... Não há espera de desenhos mega bonitinhos. Imaginem uma Olivia Palito. Que, basicamente, é a personagem da Sidney. Para mim, a parte do rosto dela faz lembrar Olivia Palito. O resto das personagens ainda estão menos conseguidas. Eles não são tão relevantes como a personagem da Sidney. A personagem da Sidney é a personagem principal. É tudo à volta dela. As outras personagens estão no papel, mas... Também não precisam de estar tão definidas. Nós precisamos nos concentrar é na Sidney. Nos sentimentos da Sidney. E com duas ou três frases no topo de cada quadradinho. E um ou dois balões em cada quadradinho. A história está contada. E eu acho que está contada de uma maneira muito interessante. Este autor, o Charles Forsman, escreveu também The End of the Fucking World. Que também foi uma série, uma BD que foi adaptada para a Netflix. E que agora eu vou ter que ler o livro. Um dia deste. Não sei quando. Mas fiquei curiosa porque, se for no género deste, parece-me ser algo bastante interessante. Viram a série? Conhecem o livro de Banda Desenhada? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. Então você pode gravê-me sua entrevista. E aí